Aqui na distribuidora Continental você vai comprar peças da Continental como refrigeradores, freezers, lava roupas também né Janaína? Lava roupas. Tem fogões? Tem fogões. Tem micro-onda? Tem micro-onda. Olha, peças com pequeninos defeitos, são defeitos estéticos, nunca de funcionamento da máquina, certo? E com garantia de quanto tempo Janaína? Tem seis meses de garantia. Descontos de até 40%, você tem que vir pra cá e procurar aqui o defeito. Você tá vendo? Nem eu tá. É pequenino, pequenino o defeito. Vamos começar mostrando essa peça aqui, que é um freezer. Sim. De quantos litros? 230 litros. 230 litros é o elegância? Olha, esse no mercado custa quanto? Em torno de 700 reais. Aqui sai por quanto? 469. 469, gostou do desconto? Pequeninos defeitos, tá? Outra vantagem, você vai pagar em quantas vezes? Três vezes sem juros. Ah, tu 30 e 60, Janaína? Isso, isso mesmo. Ótimo, refrigerador, então vamos mostrar esse aqui também. Esse, 290 litros. Isso, 290 litros. Três de mercado mais ou menos? 600 reais. Aqui na distribuidora, a ponta de estoque? 429. Tá? Em três vezes. Eu não vi o defeito, deve estar em algum lugar. Assim, de frente, não dá pra ver. Quer o maior? Esse aqui tem quantos litros? Esse tem 360 litros. 360 litros, tá? Vou abrir pra você ver o tamanho em casa, ó. Esse sai quanto no mercado? Uns 700 reais. 700 reais mais ou menos? Isso. Aqui você vende com quanto? 486. Isso você paga em três vezes. Ah, tu 30 e 60 com seis meses de garantia. Monta um pouquinho, eu vi o defeito desse aqui. Vou até te mostrar. É o exemplo. Quer ver aqui, ó? Tá vendo? Tá arranhado. Você viu? Tá arranhado aqui. O que acontece? Se você conseguir encostar na parede e conseguir abrir daqui pra lá, pronto, sumiu o defeito. É isso? Você pagou bem mais barato. Tem outras peças? Olha, pra qualquer informação, na Lapa o telefone é? 260-0100. No Ipiranga 69157550 e no Litoral Caraguatatuba 0, operadora 12-422-3400. Vem.